Sobre o trono de justiça Eternamente haverá um rei Ele voltará para governar As tuas mudinhas Comer outra fé Pra tomar um cafezinho Pretendo agora chegar no final de Guacomene Parada modelo De alguém na quizanga De forma tangerina Depende, tá bom? A paz aí Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Parcero Romeo Sobre o trono de justiça Eternamente haverá um rei Ele voltará Para governar As nações Em amor Que ruja o leão E que a terra estremeça Vamos na quizanga, hein? Vou pegar uma tangerina lá Ou seja, a cachoeira da pedreira Falou? A paz é esse Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Chegamos em nosso destino Cachoeira Cachoeira da quizanga Pra lá, né? Vamos lá Agora é questão de linda Entendeu? É isso aí, ó Show de bola Vamos ver agora Vamos degustá-la Entendeu? Entendeu? E que ruja o leão Sobre nós Sobre o Brasil Sobre a tua igreja, Jesus O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Odeia a iniquidade O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Odeia a iniquidade O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Odeia a iniquidade O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Odeia a iniquidade Que ruja o leão E que a terra estremeça Olha como é que está isso aqui Olha aí É muita, muita tangirina Olha aí, Romildo Até no chão tem Olha aí, Romildo Olha lá É pocã Não sei o que É pocã, hein? Está perdendo Olha lá Aqui, aqui, aqui Vem ali Mostra aí pra galera Ver essa daí Olha lá Olha aí Poucã É pocã não É muita Está aí, cara Olha lá Olha lá Vem ali Vem ali Vem ali Vem ali O Colon Que se abram os céus E o Teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus Que se abram os céus E o Teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus Que se abram os céus E o Teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus Que se abram os céus E o Teu reino vem Consegui chegar aqui no meu destino Cachoeira da Kizanga Cara eu conheço como Cachoeira da Pedreira Outros como Kizanga Então administra aquilo que você quer Kizanga, Pedreira Rapaz a última vez que eu vim aqui Aqui era uma passia de areia ou ela aqui Mas parece que a água veio até aqui E me falaram que ela subiu até lá em cima Entendeu? Está bem fundo Ok? Agora eu vou dar aquele mergulho Entendeu? Valeu? Olha quem está ali Olha lá Já está no banho Já nem me esperou ali Vou lá Vou lá É Tinha uma bacia de areia aqui né? É Sumiu Meu Deus Quanto que ser amigo de Deus Caminhar seguro na luz Desfrutar do Seu amor Cachoeira da Kizanga Ter a paz no coração E assim perceber A grandeza do poder De Jesus Meu bom Pastor Não existe Nada melhor Do que ser Amigo de Deus Caminhar Segundo Na luz Desfrutar Do seu Amor Ter a paz no coração Viver sempre Sempre em comunhão E assim perceber A grandeza do poder De Jesus Meu Deus Meu bom A grandeza do poder A grandeza do poder Que é um bom Pastor Tens cuidado De nosso Pastor 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 Jesus Meu bom pastor Eu sei Que nada me faltará Porque Jesus Está comigo Vale da soma da morte Não temerei Jesus Meu bom pastor Vamos ver se tem uma cafeína aqui Eu sempre peço para deixar Não importa a hora A hora que vocês chegarem aqui Depois que você tem nada pode me tomar Vamos ver Ali ó Depois daquele lanchezinho Pequenininho que eu fiz lá em Guapimirim Eu cheguei aqui Fiz um lanche, Guapirimirim Vocês viram né E aqui agora Vamos lá para fazer a comunicação Ele disse que estaria conosco Todos os dias A cafeína aqui continua com o mesmo preço 0800 É isso aí Hoje eu não vou postar foto Não vou postar esse vídeo E a cafeína continua 0800 Pai Valeu Pastor Jesus Nosso bom Pastor É o Senhor toda honra Toda glória Toda adoração E o melhor aplauso Obrigado Senhor Sim Amém É o melhor com a prom foundation Se não ver Porém Leve Pleito Me